Opa, caralho! Opa, caralho, caralho, caralho! Opa, caralho! Opa, caralho, caralho! Opa, caralho, caralho! Opa, caralho! Opa, caralho, caralho! Opa, caralho! Opa, caralho, 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 caralho, caralho! Opa, caralho, caralho, caralho! Opa, caralho, caralho, caralho! Opa, caralho, caralho! Opa, caralho, caralho, caralho! Opa, caralho, caralho, caralho! Opa, caralho, caralho, caralho! Opa, caralho, caralho! Opa, caralho, caralho! Opa, caralho, caralho! Opa, caralho, caralho! Amém. 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 O que é isso? 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Amém. Sim, sim. Amém. 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 Música 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 Boa noite! Boa noite! Boa noite! Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 À minha esquerda, de fora de Londontão, é o Graham Leslie, com a guitarra. À minha esquerda, o Simon Dawson. À minha esquerda, também com a guitarra, é o David Hawkins. À minha esquerda, o Steve Harris, com a guitarra. . 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 Mais uma música, se é tudo bem? Como eu disse, é a primeira vez aqui em São Paulo Nós queremos agradecer a você por fazer isso. Eu sei que você não conhece o British Line, mas muito obrigado. Eu vou dedicar essa música para você. Isso significa muito para nós. É um mundo sem nada. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada. Boa noite, tá aqui. Boa noite, solidarity. Como dupl算 explricas? E não me come out of the room Who am I? Who am I? Is this time for me? I'm dressed in the air No trust in the light No sinner A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí